Salve e salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar aqui dos dois times, Manchester United e Chelsea. Por quê? Porque eu quero traçar um paralelo entre os dois times, né? Porque eu acho que um tá tentando se dar muito bem e o outro tá aí travando no mercado, perdendo tempo. Eu quero traçar esse paralelo aí do United com o Chelsea. Vamos falar de United, Gakipo, Rabiot e mais alguma coisinha. E Chelsea, vamos falar de Fofana e do Kassadei, né? Porque esse cara, o Chelsea tá obcecado por esse moleque aí. Vamos lá. Manchester United está discutindo com o Gakipo internamente. Ele adoraria ir pra Premier League, né? Enquanto as conversas estão acontecendo com o camp do Rabiot. Um acordo de 17 milhões em dinheiro já está acertado com a Juventus. Gakipo é um dos nomes que está na lista junto com o alvo prioridade, o Anthony, né? Não tem proposta oficial ainda. Cara, saiu aqui pelo Rick Elfring. Esse cara, ele é foda de PSG, PSV. Ele é foda, ó. E o United está considerando o Gakipo, mas ainda não está oferecendo. Aqui eu acho que a tradução é que não tem proposta, né? Parece que para um sim, o PSV terão que estar acima da mesa de 45 a 50 milhões de euros com cláusulas adicionais. Os velhos bônus, né? Cara, lembra que eu sempre falo para vocês. Quando a informação sai, porque alguém quer que saia. Esse repórter, o Rick, ele é sério do PSV. Ele não ia soltar esses números aí se ele não tivesse bem informado. Já é o PSV falando. Eu acho que já tem alguma coisa rolando. Já é o PSV já se defendendo. Ó, se quiser tirar, é 45 a 50 milhões de euros. Aí eu acho que o United negocia. Talvez pague 50 mais, sei lá, 40 mais 10, né? Pode acontecer. Então, é aquela coisa. Agora, está apenas discutindo. Ah, que se... Mano, vai para cima do moleque. O Anthony é... Não dá, mano. Mano, o Ajax está pedindo três caminhão Brinks por ele, cara. E o Gakpo é bom, cara. O cara... Porque esse negócio aqui... Porque eu não entendo muito esse discutindo internamente. O Tenag conhece esse moleque. Eu acho mais que todos nós juntos. Discutindo internamente. Eu estava lendo uma matéria sobre o Liverpool. Como eles programam lá a janela. Esse tipo de discussão é para ter antes da temporada acabar. Já entraram na temporada com os nomes feitos. Quando os caras estavam discutindo um Davi Nunes. E foi... Não, vamos contratar o Davi Nunes. Já entrou na janela para contratar o Davi Nunes. O Luiz Dias em janeiro. Avaliar, avaliaram. Mas é em janeiro. Não é a janela de verão que é a mais hipótese. De janeiro é aquela coisa. É só para dar uns retoques no time, né? Então, aí, uau. Vamos. É assim. Entendeu? O clube planejou mais. E o Gakpo está discutindo e tudo mais. Mano, em relação ao Rabiou. É aquela coisa. O Rabiou está interessado de ir para a Premier League. Mas ele não quer reduzir o salário dele, né? Que é 7 milhões de euros por temporada que ele ganha na Juventus. Negociações estão acontecendo. Fabrício Romano. É bom dar um contexto aqui. Esse salário é alto, tá? Sabe por quê? Vocês imaginam que o Dybala na Juventus para ganhar 6. É com bônus ainda. É 4,5 que pode chegar a 6. Isso aí vocês imaginam. 7 milhões de euros. Lembra do papo que tem assim, ó. O jogador quer ir para time que joga Champions League. Muito é disso mesmo, né? Muito é disso mesmo. Porque você tem lá toda a vitrine. E a competição de clubes mais importantes do mundo. Beleza. Mas muito que eles querem ir para time de Champions League. Por quê? Porque time de Champions League pode oferecer salário de Champions League. E 7 milhões em dinheiro do Rabiot a Juventus pagar é muito típico disso. Salário de time de Champions League. E o United não é time de Champions League. Eu acho que o United vai ter que negociar muito aí para tentar pagar isso aí ou diminuir essa pedida. Mas pelo jeito, pelo que se anda, o Rabiot deve ser contratado. Eu acho que... Sabe por quê? Os caras, mano, eles precisam dar uma resposta. Não vamos perder o Rabiot também. Então eu acho que eles vão pagar esses 7 milhões em dinheiro aí ou pagar um pouco mais e dar mais anos de contrato. Geralmente eles fazem essas alterações aí, essas gambiarra. Mas enfim, mas ó, aí que fala. A frustração por alguns em volta do United é que os donos, né? Os glazes, a falta de ambição de colocar a mão no bolso e gastar do próprio bolso para dar suporte para o Ten Hag. Aquela coisa. Algumas pessoas estão frustradas pela falta de ambição dos glazes colocar a mão no bolso para contratar para o Ten Hag, né? É como eu falei no último vídeo do United. Eu acho que os glazes tiraram mais do United que deram para o United. Eu não sei se esse Jake Talbot aqui do Timers é confiável, mas esse tipo de coisa faz muito sentido, né? Chelsea, aí ó. Enquanto o Chelsea, ó, o Chelsea está trabalhando em diferentes acordos, ó. Conversa isso com os intermediários com o Fofana, depois de duas propostas rejeitadas. O Aubameyang está sendo discutido. E uma nova proposta pelo Cesare Kassadei, né? Um jovem atacante da Inter. Está sendo esperado. A gente vai falar do Kassadei. Vamos falar de Fofana. O Brandon Rogers deu uma entrevista hoje e ele mudou, eu achei, uma opinião minha, mas eu achei que ele mudou um pouco o discurso. É aquela coisa, para meio entendedor, meia palavra basta. Porque não, não está à venda, não queremos vender, mas ó, já não teve novas propostas pelo Fofana nessa semana, porque já teve duas, né? Ele falou para esse repórter aqui, Owen Palmer Etkin. Aí ó, já teve duas do Chelsea, ele confirma a do Chelsea, mas nenhuma chegou perto da nossa avaliação. Antes, aí ele, aqui até o parte completo, ó. É, ó, teve duas propostas, mas nem um pouco perto do que o clube possa considerar, né? A gente não está procurando vender, não estamos procurando vender. Naturalmente, se existe interesse de outros clubes, isso vai ser olhado pelo clube. Já mudou o discurso, né? Porque tal, e lê, 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 e blá, 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 né? O discurso já deu uma mudada, né? Aí ó, aí ele fala aqui, muito porque o Chelsea é ele, ó. Ele é um grande zagueiro jovem, e não existe muitos por volta da idade dele. Cara, da idade dele por volta, eu acho que jovem, bom, da idade dele, só o Gavardial. Só o Gavardial, eu acho que tem por aí, cara. Vai ser difícil achar outro zagueiro jovem, bom, bom mesmo de nível alto como o Fofana, é difícil achar mesmo, cara. Agora, como eu falei, eu acho que pro Chelsea comprar o Fofana vai ser 80 milhões de libras. Eu já falei aqui, é o valor que ele vale. Ele vale, ele vale tudo isso, já dei minha opinião, ele vale tudo isso, porque o Fofana é bom. E você encaixar o Fofana com o Koulibaly e Thiago Silva, encaixar o Fofana com o Koulibaly e com o Curela, mano, uma zaga simplesmente imoral. Do Frank De Jong, sobre o Chelsea, já falei no vídeo de manhã. Então veja nos últimos vídeos aí, lá tem a atualização do Frank De Jong. Mas o Chelsea tá muito atrás do Cesare Cassadei, né? O Chelsea realmente tá tentando contratar ele, vai fazer uma nova, melhorar a nova proposta, né? Vai fazer uma nova proposta, melhorada, com mais dinheiro. O Nice também está na corrida e aquela coisa. Aqui é um caso bem específico. Também se fala do Sassuolo, né? A Inter não fez nenhuma decisão ainda, mas vai depender do PIX das propostas. Aqui é uma coisa mais complicada. Por quê? Esse é um jovem, eu não conheço ele, não vim jogar, mas, cara, os scouts do Chelsea, já li até uma matéria aqui no canal, amam ele, amam ele. E o Todd Bowley quer dar suporte pros scouts contratando esse moleque. Então, tipo assim, é um meio campista, né? Volante, ele, mano, muito bem avaliado. Mano, os caras falam dele como se fosse o novo Colatite. Mas eu nunca vim jogar. Mas aqui tem um problema. A Inter, de Milão, acredita muito nele. E a Inter gostaria de ter essa cláusula de recompra. Talvez o Nisse, um Sassuolo, aceite essa cláusula de recompra. Geralmente, o quê? Se comprar ele, pô, digamos, 15 milhões de euros. Vamos colocar uma cláusula de recompra de 30 a 40. O Chelsea não vai querer aceitar uma parada dessa. Cara, dificilmente. E se aceitar, vai ser uma cláusula de recompra num valor muito alto. De coisa que eu acho que a Inter não queria também aceitar. Então, aqui eu acho que o Chelsea, pra contratar esse moleque, sai um pouquinho atrás por causa que o Nisse e o Sassuolo com certeza não topariam colocar essa cláusula de volta. Entendeu? E eu acho que o Chelsea não colocaria. Então, eu acho que pro Chelsea ganhar essa corrida por ele, vai ter que fazer uma proposta mais muito acima do que o Nisse ou o Sassuolo possam fazer pelo Cesare Cassadet. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.